O marido parecia um galo velho, queria estar bilugando a toda hora, a todo instante. E eu falava pra ele, né, meu filho, eu tô cansado, é o dia todo na luta, cuidando de menino, cuidando de casa, levando o menino na escola. Aí ele falava, que cansado é que nada, isso aí não cansa. Chega a noite que eu quero relaxar, eu quero descansar, você fica querendo um chamego toda hora, um enjôo. A gente parecia até que ele tinha um M, ele não podia me ver que era um enjôo bravo. Eu entendia que eu precisava descansar, né. Aí quando eu falava que tava cansado, ele pegava e dizia, tá cansado de quê? Você não trabalha fora, passa o dia todo e em casa de perna pra cima, você lá faz nada. Essa raiva que me dava, porque quando eu dizia que eu não queria, era o maior cabareca dentro de casa, o maior away, e ainda ficava com raiva de mim 2, 3, 4, 5 dias. Todo inchado, todo emburrado, nem comer, comia. Quando é um dia feriado, ele em casa, eu digo, é hoje, aí vesti um baby doll, preparei um café da manhã pra ele, ele ficou todo animado. Eu digo, peraí que agora eu vou me deitar e você vai cuidar da casa, vai lavar a roupa. Eu botei ele pra fazer tudo, levou o menino na escola, voltou, foi buscar, comprou pão, fez café de noite, lavou roupa, lavou prato, fez tudo. Eu só de perna pra cima de belezinha. E quando é de noite que ele veio se deitar, eu digo, e agora? Ora, pode vir aqui, que eu tô fervendo. Ele foi de seu nome, deixa eu tô pra lá, eu tô tão cansado, trabalhei tanto. Hoje eu digo, aí é. É pra você nunca mais enchar a cara e parar de fazer cabarela de casa, pra você ver e dar valor à sua mulher. Pronto, minha gente, foi um santo remédio até hoje. Me diga aí, o que vocês fariam nessa situação? Eu digo que tô cansado, ele vira o rabo pro outro lado e vai dormir.